E fala galera do canal More Xbox, eu sou o João, minha gamertag é JFCCC, quem quiser me seguir, me adicionar, é só adicionar aí galera. Então, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um pouco das funcionalidades do aplicativo da Xbox, aqui no Windows 10. Esse aplicativo aqui, que vocês estão vendo, ele só tá disponível no Windows 10, ele não tá disponível no Windows 8 ou Windows 7, é só o Windows 10. Ele é o tão citado, segundo o monitor, as várias pessoas falam, que aqui você tem praticamente o seu Xbox One no seu computador. Aparece todos os seus amigos, como vocês estão vendo aqui no canto direito. Então, bora com calma. Funcionalidade por funcionalidade eu vou dizendo pra vocês, a gente vai conhecendo um pouquinho aqui. Nessa barra aqui, do direito, aqui nós temos os amigos, a primeira opção aqui é amigos. Temos aqui o Dijambo online, o Gus, o parceiraço Gus, tá jogando Fortnite. Essa galera toda aqui. O CapimBR e o 360, tá no clube. Aparece os amigos online, aqui aparecem os offline, só vai descer pra baixo, e aqui os grupos, né? E sugestões. Tá. Do lado, você vê a tabela de grupo, que você pode ingressar num grupo, né? Ou você pode iniciar um grupo e chamar e convidar os seus amigos pelo aplicativo da Xbox. Eles vão estar no Xbox One, porém, que nem eu faço, eu uso o grupo do PC para poder me comunicar com os amigos. Porque o meu headset, ele não funciona no Xbox One. Aqui do lado, temos as mensagens. De todos os amigos aqui, não tem nada a esconder mesmo. E aqui, alerta de atividade. Tudo que acontece com você, as pessoas que te adicionam, os amigos que te marcam em algum screenshot, ou algum clipe. É tudo aqui, nessa barra. Aqui é o perfil, né? Aqui você consegue ver suas informações, feeds de atividades, tudo que você fez, tudo que você postou. E, etc. Tá aqui. Minhas conquistas aparecem em todas as minhas conquistas. É o que eu digo. É um Xbox One, só que no Windows 10. Que são tudo junto agora, né? Conquistas aparecem aqui em todo mundo. O ranker, o placar de líderes, né? Todos os jogos que eu já joguei. As pessoas que eu tô seguindo. E as capturas. Tá. E as capturas de tela que eu fiz. Pra baixo, a gente vai pra home. Tudo o que as pessoas fazem de screenshots, de clips, aparece aqui. Os jogos que eu tenho jogado recentemente. Ok, agora meu irmão que tá jogando o Fifa 17 lá na sala. Que eu vou mostrar pra vocês. Que tem como fazer stream pro PC. Tá. Todo mundo aqui, todas as atividades. Todas as conquistas e a galera. Pra baixo, tem os meus jogos. Tá. Que aqui aparecem os jogos que eu tenho no PC. Todos esses jogos aqui. O que eu tô jogando atualmente é o CSGO e o Dirt Showdown. Tá. O Dirt Showdown, ele é da Live. Só que o CSGO, ele não vai tá disponível. Tá. Minecraft, eu não tenho jogado. Tá. Etc. Pra card leaders. Aqui tem um específico pra ele. Aqui tá o DVR de jogos. Todos os DVRs que eu fiz. Na SPC não tem nenhum, mas na Xbox tem vários. Tá. Tudo guardadinho aqui. Você pode transferir pro PC. Você pode... Aqui ó. Todos esses screenshots aqui, por exemplo. Eu tirei um screenshot do... Do... Do pub que eu matei 11. Posso vir aqui e baixar. Tá. Ela vai diretamente pra minha pasta da Xbox. No meu computador. Aqui nós temos os clubes, né. São... Os clubes dos meus amigos e os recomendados. Tá. Aqui ó. More Xbox. Aqui. Estão fazendo sucesso. São jogos, são filmes, são... São... Transmissões. Que... Normalmente ficam neste lugar. Loja. Você pode comprar um jogo. Algum jogo. Da Live. Por exemplo. Você vai comprar um exclusivo. Que agora tá sendo... Crossplay. Você pode, por exemplo. Comprar um... Forza Horizon 3. Que nem eu faço. E eu jogo no PC o Forza Horizon 3. Com o volante. Só que... Meus amigos todos jogam no Xbox One. No controle. Só que mesmo assim a gente pode se conectar. Por causa do Windows 10. Tá. Uma parada exclusiva. Que... E também inovadora. Da... Da Xbox. Da Microsoft. Encontrar um jogo. Posso encontrar qualquer jogo por aqui. E aqui a gente chegou... A... O ponto específico. Tá bom? Nessa tela. Por exemplo. Se você... For o caso de... Ah. Eu não tenho uma televisão. Eu comprei... Um... Um Xbox. Mas eu não tenho televisão. Acho muito difícil. Mas já foi o meu caso. De eu tá de mudança. Ter trazido... O Xbox aqui pra casa. E meu computador. Mas o meu monitor. Ele não tinha saída HDMI. E... E eu não tinha como conectar o Xbox. O que que eu fiz? E aí que eu descobri. Baixei o Windows 10. Instalei. Comprei o CD. Instalei. E... Fiz... O... Procedimento aqui. É fácil. Nessa barra esquerda. Aqui. Debaixo da lupazinha. Tem o Connect ao seu Xbox One. O seu Xbox One tem que tá na mesma... É... Mesmo Wi-Fi. Do seu. Então, ou seja. Os dois tem que tá conectados na mesma rede. É só vir aqui. E Pay. Vocês viram, né? Meu irmão tá jogando lá na sala. Pra vocês terem uma ideia. E eu consigo... Se eu quiser. Ficar acompanhando ele jogar. Aqui no meu quarto. No meu computador. Aqui embaixo. Temos as opções. Geral. Vincular o meu e-mail. Meu Facebook. Meu Twitter. Etc. Aqui você pode ajustar o volume do seu microfone. Aqui no meu caso é um Razer. Mas se quiser eu abaixo aqui. É... Tema. Se preferir. Claro. Coloca claro. Notificação. DVR de jogo. É tudo configurado. Xbox One. É tudo configurado também pelo computador. Então é isso, galera. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de dar um like. Se inscreva no canal. Fique ligado nos próximos vídeos que o canal More Xbox tem muita coisa relacionada ao grande Xbox. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu. Falou.